É preocupado em fazer o mal para o seu semelhante, para o próximo? Tem gente preocupada em salvar animais que não tem como sobreviver. Desde nas áreas rurais, porque falta comida, animais de grande porte, médio porte, na verdade até animaizinhos, cachorrinhos, que subiram em telhados para poder sobreviver, só que não tem comida nem água. Nós acompanhamos o resgate de alguns pets aí. Pois não, Lucas Martins? Canoas, região metropolitana de Porto Alegre. No meio da navegação, latidos. São cães naquela casa ali. São três ali no total, a gente consegue ver. Estamos com equipes paulistas da Defesa Civil. São Sebastião e Bebedouro, litoral e interior de São Paulo, unidos para salvar vidas aqui no Rio Grande do Sul. O Wagner, que é da Defesa Civil de São Sebastião, está indo lá para o fundo, porque ali no fundo tem uma parede. Talvez seja possível se aproximar dos cães pela parede ali do fundo. Olha, aquele pretinho pulou na água quando viu a equipe. Olha lá. Ele está tentando nadar. A gente vai chamando. Está ali no meio desses tambores. Está dificultando bastante. A gente vai tentar aproximar o barco. A gente tenta aproximar o barco. Olha o cãozinho, coitado. Ele está vindo, ele está vindo. Normalmente eles estão mais ariscos, ele está vindo. O resgate é difícil, não é fácil não, gente. Olha só. Que bonita. Vá com medo. Tem outro ali em cima, tem outro ali em cima. Um amarelinho. Vai passando de mão em mão. Vem na minha mão, olha. Passar aqui. Está salvo. Mais um salvo. Daí eu vou levar ele embora. Já tem um dono para o caramelo ali. Tem outro lá atrás. Vamos tentar o resgate. Esse aí está mais arisco. Está fugindo da gente. Da próxima vez já sem os amiguinhos, talvez ele fique um pouco mais manso. Talvez seja possível resgatá-lo. Os outros dois estão salvos aqui no barco. Esse assim que viu já pulou no meu colo, o caramelo. Aí eu já passei para lá. Está ali tranquilo. Ele está seco, mas o pretinho aqui, que pulou na água no desespero, quando viu o barco, ele pulou na água. Esse aqui foi só chamar e ele veio vindo. Mas ele está molhado e está caindo bastante a temperatura. Então ele estava aqui tremendo. Então a Dani abraçou, deu um abraço aqui para aquecer. Agora está um pouquinho melhor. Parou de tremer um pouquinho. É gostoso ver esse tipo de situação. No meio de uma tragédia dessa, ver esses animais sendo salvos. Olha, tem até abrigo de animais aí, né? Enquanto gente está roubando gente, você vê resgate de animais. É um negócio assim, fora do comum. É emocionante isso. Realmente emocionante. Tem até abrigo especial de animais aí. Está no ponto a matéria do abrigo de animais, hein? Por gentileza, me dê aí. Tem até abrigo para animais. E com certeza nesse abrigo para animais, não tem esses violentadores, esses bandidos que estão violentando crianças, mulheres e daí por diante. Voluntários tratam e acolhem animais resgatados. Vamos ver na tela da Band. Aqui próximo à usina do gasômetro, os animais chegam. Foi criado uma espécie de QG para realizar o atendimento que eles mais necessitam. Tem a parte da triagem, onde eles são muito bem recebidos, é feita a pesagem também. E eles são atendidos por um grupo de voluntários e também veterinários. Aqui a profissão não importa. Seja professores, comerciantes, o importante é estar fazendo bem. Os animais chegam da usina do gasômetro porque eles são resgatados da região das ilhas e também de Eldorado. Aqui eles passam por todo esse tipo de tratamento e são levados aos abrigos onde eles devem ficar até encontrar seus lares, seus donos e também, posteriormente, poder até encontrar uma nova família. Diversas pessoas de muitos estados do Brasil estão vindo aqui fazer essa boa ação e também enviar doações como rações e remédios também. Bom, eu...